Música Uma pessoa é bem consciente de certas coisas, então ela pergunta, Não sei muito bem como fazer pedidos, tanto aos seres humanos quanto ao alto. Minha pergunta é, uma vez que façamos a entrega ao eu superior com toda sinceridade, ainda assim precisamos continuar pedindo ou o eu superior nos levará ao nosso desígnio? Bem, estamos naquelas situações que tem que resolver caso por caso, existe uma lei, que é uma lei muito básica, mas que nem todos podem seguir esta lei, a lei é a seguinte, é que quem pede não precisa, e quem precisa não pede, isto é muito real, então nós teríamos que estar muito atentos, teríamos que estar muito de coração, teríamos que estar muito centrados para saber aonde está a verdadeira necessidade, porque lá onde está a verdadeira necessidade a pessoa realmente não pede, isto é regra, se ela pede é porque ela não está em um certo ponto, ela ainda não sabe como resolver aquilo, como atrair e como ser, porque nada nos falta, quando nós estamos dentro da lei, nada nos falta, então se nós estamos precisando de alguma coisa, precisamos perguntar se nada nos falta, como é que eu preciso? Esta informação você tem direito de ter, agora pedir é uma coisa que a gente só faz em certos pontos evolutivos, um ser muito avançado não pede nada, porque ele sabe muito bem que nada lhe falta, isto é uma coisa que parece um pouco literária, um pouco abstrata, mas isto é a realidade, agora como nós vivemos fora da realidade, nós vivemos pedindo as coisas, e vivemos pedindo as coisas, inclusive coisas justas, mas porque estamos fora da realidade, senão não precisaríamos pedir.